Deixa eu conversar neste momento, então, com o Thiago Silva. Agora são 7 horas e 28 minutos, porque começa daqui a pouco, a partir das 8 horas da manhã, o júri do ex-policial Peterson Cordeiro da Mota. Quem é o Peterson? É um policial, um ex-policial, que as investigações foram descobrindo que era um homem que tinha possessões sexuais. Era simplesmente assim. Um, ele matou a jovem Larissa. Ele é réu por isso. Na época, com 22 anos de idade, no ano de 2018, e chocou o país inteiro, porque ele gravou tudo o que fez com ela. O corpo dessa jovem foi encontrado atrás do zoológico de Curitiba. Agora, o Thiago Silva, enquanto as investigações foram começando, outros casos do Peterson foram aparecendo. Hoje, o povo vai decidir o que fazer com ele. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Oi, Riva. Bom dia pra você, bom dia pra quem está acompanhando a RIC TV. Pois é, Riva, olha, esse caso chamou atenção, aconteceu em 2018, como você colocou aqui. A Larissa, a Renata Larissa, ela simplesmente moradora do São Dimas, em Colombo, aqui na região metropolitana de Curitiba. Ela desaparece, a família faz um apelo, procura pelas redes sociais, chama a RIC TV. A gente, na época, fez matérias explicando o desaparecimento dessa jovem e, por dois meses, ela estava desaparecida, Riva. E aí, uma jovem, isso é um detalhe importante da investigação, uma jovem que teria sido estuprada pelo policial Peterson, procura a polícia e faz uma denúncia acusando o policial. Na época, a delegada Eliette, que investigou o caso da Delegacia da Mulher, aqui de Curitiba, faz o quê? Uma busca e apreensão na casa desse soldado da Polícia Militar. Encontra no celular dele, antes do corpo da Renata Larissa ter sido encontrado, mas no celular do policial, imagens da Renata Larissa nua e algemada no carro dele. E aí, então, ele passa a ser o principal suspeito pelo desaparecimento na época. Dois meses depois, o corpo de Renata Larissa foi encontrado aqui na BR-376, numa área de Matagal. O policial, então, o Peterson, ele é preso. Ele hoje está no Complexo Médico Penal. Nunca, Rivaloli, ele assumiu a participação neste assassinato, sempre negou o crime. A justiça tem provas suficientes que colocam tanto o Peterson na cena do crime, no último contato feito com ele em relação à Renata Larissa. O julgamento começa daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã. O Peterson não vem para cá, para o Tribunal do Júri. Ele vai numa sala, lá ele está cumprindo pena hoje, no Complexo Médico Penal, aqui na região de Pinhais, de uma sala especial lá do Complexo Médico Penal. Ele vai acompanhar com o seu advogado todo esse julgamento. São seis testemunhas da Renata Larissa, a família que vem para cá para prestar depoimento e explicar como tudo aconteceu, e duas testemunhas de defesa do Peterson. Se for condenado pelos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver, tortura, e isso ainda, por conta de ele ser um policial militar, agrava ainda mais a situação, ele pode pegar uma pena de 27 anos, Rivaloli. Nós vamos continuar acompanhando aqui a movimentação, os familiares chegando ao Tribunal do Júri. E ainda hoje, aqui na programação da RIC TV, se der tempo no Paraná no Ar, a gente traz mais detalhes, mais informações desse julgamento que deve dar aí o destino ao ex-policial Peterson, acusado de um crime bárbaro. Rivaloli. Ô Tiago, vamos percorrer esse caminho de novo? Em 2018, ele chama a Larissa por um aplicativo de mensagem, e a família vê ela dizendo, olha, eu já estou saindo, me espera que eu estou saindo. De Colombo, eles vão até a região, atrás do Parque Zoológico, que é onde as testemunhas dizem que ele cometiu o crime, mas da morte da Larissa, ele dispensa o corpo, ele tenta ocultar o corpo ali perto da entrada da Serra da Graciosa, não foi isso, Tiago? Eu me lembro, à época, inclusive, que foi você que acompanhou parte desse caso. É, exatamente. Na realidade, Riva, o encontro deles, é isso que vai ser bem definido, porque na época surgiu a informação de que teriam se encontrado pelas redes sociais, mas não. O Peterson, ele encontrou a Renata Larissa pelas ruas, e aí ele começou uma perseguição ali em relação a ela. Ela começou a mandar ali abraços, beijos, ele se encantou pela Renata Larissa. É, a Renata Larissa sempre mantendo uma certa distância. Ela não queria um relacionamento tão jovem, 22 anos, mas de tanto ele insistir ao Rivaloli. Um dia ela aceitou o convite, então ele ficava lá, vamos sair hoje. Ela, não, vamos sair hoje. Ela, não. Mas teve uma... Ela cedeu, ela acabou cedendo um dia. Eles ficaram conversando por duas horas na frente de uma farmácia, lá no bairro São Dimas, em Colombo, até que ela entra no carro desse policial militar, na época o Peterson, e dali ela simplesmente desapareceu. As últimas imagens, então, mostram que ela ficou conversando por duas horas com esse policial militar, e depois ela desaparece. Então, foi isso que aconteceu. Uma insistência por parte dele. Ele criou uma certa paixão, alguma coisa do gênero, em relação à Renata Larissa, culminando, inclusive, depois com a morte dela. O corpo foi encontrado na BR-376, com um pano no pescoço, com dois nós, o que indica que ela foi estrangulada. E a identificação só foi possível num trabalho de reconstrução das digitais dela, no Instituto Médico Legal. Esse policial militar, ele prestou o depoimento à polícia, e sempre negou a participação do crime. Hoje, inclusive, o caso ainda está em sigilo de justiça, né? Não abriu aqui a investigação. E a situação é tão complicada, viu, Rivaroli, que, por conta da pandemia, os julgamentos, eles são transmitidos online, né? Então, você acessa lá, aqui, o site do Tribunal do Júri, aqui de Curitiba, e você acompanha. Mas a defesa deve apresentar vídeos da tortura que ele fez com essa jovem dentro do carro dele. Tanto é que, por conta desses vídeos, dessa investigação toda, a sessão aqui, ela não será filmada por conta disso, por conta da crueldade com que esse policial militar, ou ex-policial militar, agora, agiu com essa jovem. Rivaroli. O corpo encontrado na BR-376, no dia 27 de maio, foi esse encontro lá, do ano de 2018, aquela... Isso, 2018, acabou acontecendo esse crime. Foi uma situação que realmente mobilizou toda a Curitiba, a região metropolitana, né? O corpo encontrado... O crime acontece 27 de maio. O corpo encontrado no dia 2 de agosto do ano de 2018, e eu me lembro a época do Tiago Silva acompanhar tudo isso. Mas a própria polícia fala, na época, que o local onde ele operava, Tiago, era exatamente ali, próximo ao parque zoológico. Era ali que todas as outras três vítimas relataram que os crimes dele, eles acabavam acontecendo. A polícia descreveu até como o modo desoperante dele. Identificava as vítimas, levava nessa área, cometia os crimes. Algumas vítimas ele não matou, e a Renata Larissa, para a polícia, para a investigação, ele acabou matando. Família, na época, né, Tiago? Eu me lembro que relatava e dizia o seguinte, parecia até um amigo dela, né? Que ia, que ficava em cima, que queria sair, convidava para sair, e ela dizia não, até que nesse dia ela saiu no dia 27 de maio, e aí não voltou mais para essa família. Gente, quase três anos depois, hoje é, o corpo dela foi encontrado no dia 2 de agosto de 2018. Hoje é 3 de agosto de 2021. Três anos depois, vem o julgamento, Tiago. O Riva, e aí, o importante dessa investigação toda, é que as pessoas denunciaram, porque ele ameaçava, ele, como policial militar, ele falava, ó, se você, ele estuprava, são pelo menos cinco vítimas que teriam comparecido à delegacia e dado esse relato de que foram atraídas por ele, porque é uma pessoa jovem, uma pessoa de boa aparência, da polícia militar, ele atraía as mulheres, atraía as jovens, ele estuprava as vítimas na entrada do zoológico, segundo apontou a investigação na época, e aí ele falava assim, ó, se você procurar a polícia, se você fizer alguma coisa, eu mato você, mato a sua família. Então ele tinha esse poder também de acuar as vítimas, e era dessa maneira que ele agia. Mas uma delas, depois de ter sido violentada por ele, teve a coragem de procurar a delegacia da mulher aqui em Curitiba, e por isso a delegacia da mulher tomou à frente essa investigação, abriu então essa investigação por parte da polícia, da delegacia da mulher, a delegada manda cumprir lá um mandado de busca e apreensão na casa do policial militar, e aí para a surpresa da polícia, no celular dele, viu, Rivaroli? Porque esse é um outro ponto que chama atenção. Além de ele estuprar a vítima, ele gostava de filmar tudo, ele filmava toda a ação dele, e isso chama atenção também. Ele agia de uma forma masoquista, os vídeos descrevem isso. Ele agia, filmava, gravava, ele tinha o prazer de oprimir as vítimas e de violentá-las, uma verdadeira barbaridade. Gente, o Tiago está na ponta da agulha? Vamos com o Tiago Silva, então? Porque, Tiago, a previsão inicial era que esse julgamento já pudesse começar a acontecer por volta das oito da manhã, já são oito e quatro, isso já, de fato, está acontecendo, Tiago? É, exatamente, Rivaroli, a gente retorna aqui do Tribunal do Júri, aqui de Curitiba, ali ao fundo, é a entrada aqui do tribunal, os advogados já tiveram acesso aqui ao Tribunal do Júri, a família não está liberada, você sabe, Rivaroli, por conta da pandemia, o acesso ao plenário aqui do Tribunal do Júri está restrito ao pessoal lá, ao corpo de sentença, né, aos jurados, aos advogados que acompanham o caso, o pessoal do Ministério Público e as testemunhas. Ao todo, são cinco testemunhas que representam aqui a acusação, né, testemunhas arroladas nesse processo. Entre essas cinco testemunhas, duas vítimas que foram estupradas pelo policial militar, pelo Peterson, eram três as vítimas dele, Rivaroli. Uma delas acabou entrando em contato e não quis passar por esse momento tão difícil, pediu para se ausentar, para não participar, para não ter que relembrar tudo isso. Mas duas vítimas dele, duas mulheres que foram atraídas e estupradas por esse policial militar, já entraram aqui no plenário, já estão lá, aguardando o momento de prestar depoimento aqui quando forem acionadas. Então, são cinco testemunhas, duas, pelo menos, vítimas desse policial militar, já estão lá dentro. Perguntei para a advogada, para a doutora Eliana, que é a advogada aqui de acusação, se a família da Renata Larissa viria aqui ao júri. A mãe, olha só o estado, Rivaroli, depois que a filha foi encontrada morta, a mãe apresentou sérios problemas de saúde e não sai mais de casa, mas que os irmãos viriam, inclusive fariam um protesto. A família não tem acesso também ao julgamento, mas do lado de fora, a família promete daqui a pouco um protesto aqui na frente do tribunal do júri. Em relação à expectativa do desenrolar, como é que vai acontecer, né, todo esse processo aqui no tribunal do júri? Testemunhas prestam depoimento, depois acontecem os debates aqui entre acusação e defesa. O ex-policial militar, que já foi excluído da corporação depois de toda a denúncia, o Peterson não vem para cá, de uma sala especial lá do Complexo Médico Penal, ele vai acompanhar e vai prestar o depoimento dele. Então o júri já começou, a expectativa é que termine durante a madrugada, só de amanhã, e que a defesa acredita que ele possa pegar uma pena máxima. A pena máxima seriam 40 anos de prisão. Talvez isso não aconteça, mas com certeza ele vai ficar um bom tempo atrás das grades, pelo menos essa é a expectativa aqui dos advogados. Rivaroli. E aí